Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente tá aqui, gente, no... A gente tá aqui no Thor of Hell, no mod Pro. Por quê? Porque nós é Pro, meninas, tá ligado? E pessoal, pra quem não sabe, tem dois mods aqui do Thor of Hell, que é o ProTorres e o Lume ProRods. Na verdade é Torres, tá? É Torres, mas eu falo Torres, não sei, não sei. Bom, acho que a gente vai tentar passar no Pro, mas não sei se vai dar tempo, porque tá 4 minutos e já tem 2 pessoas lá em cima. Então, nós como é noob, nós noob aqui da Vira, né, gente? Porque, velho, eu sou muito noob, eu sou muito noob. Não, finge que tá no shift, finge que tá no shift. Nossa, gente, que querida, burra. Gente, é... Eu não gosto, gente, da Pro, né? Porque a Pro é muito difícil, velho. É muito difícil a Pro. Nossa, não, imagina. A Pro é mal pra fácil, né, gente? A Pro é pra noob. A Pro é pra noob, velho. A Pro é pra noob. Aqui, gente, é o difícil. Ah, tem que pular já ali. Eu odeio esse, joga. Quem também faz isso, gente? Quem também faz isso aí, deixa aqui embaixo nos comentários. E não, e só pra ajudar os lerdas... Meu Deus, gente. É... As pessoas idiotinhas... Então, elas fazem o quê, gente? Elas jogam o quê? Coloca essa... Essa... Esse negócio que é a Deblina. Que, pra quem não sabe, gente, tem várias coisas aqui que você pode colocar. Jump, speed, e tal, tal, tal. E, bom, galera. É... Colocaram... A Deblina... A Deblina... A Deblina... A Deblina é... Pra ficar assim... Pra ficar embaçado como se nada tivesse acontecido. Tem Deus. Tem Deus. Nossa, velho. Não vai por aí, garota. Você tá ferrada. Bota! Nossa, velho. Como que eu passei? Eu nem passei, né? Gente, eu espero que essa partida acabe. E eles vão comprar o Jump, velho. Eu não gosto quando eu compro um Jump. Mas eu coloco essa coisa chata. Que é uma coisa chata se você passar, velho. Gente, agora eu vou fazer um negócio que eu vou fazer e os Youtubers fazem. Que bom. É você pular. Nossa, que coisa que os Youtubers fazem. Ai, não vou tentar não, porque a garota já caiu. É aquilo, gente. De você... Ah! De você já pular no vlog. Gente, gente, gente. A gente tá aqui na torre... Cai, cai. Eu não vou chamar de torre que é caixão de torfear, porque nós é... Nós é a moderninha, né? Gente, eu sou tão noob que eu caí ali, ó. Da escada, entendeu? Da escada, da ponte. Eu não sei como vocês falam. Eu falo escada porque é uma escada, gente. É uma escada, velho. Quem falou ponte não é ponte. É escada, tá ligado? Nossa, velho. Tô muito noob hoje. Tô muito noob. Mas eu também estou na Proe. Em Conceitação. Olha, gente, ó. Tenho mais embalagem de português. Na verdade, eu vou para todas as minhas aulas de português. Então, tudo bom. Na verdade, gente. Vocês faltam muito na escola. Vocês faltam muito. Vocês faltam muito na escola. Me digam que mexe suas notas, tá bom? Me digam, me digam, gente. Nossa, velho. Ai, gente, calma. Não é adeus, gente. Hoje eu estou azarenta. Azarenta, que é azarada, né? Nossa. Gente. Eu tô vendo aqui o pescoço da garota, velho. Eu tô vendo o pescoço da garota. Tá bom, né, gente? O do pão. Gente, vocês gostaram desse cabelo, velho. Eu amei esse cabelo. Não consigo mais tirar do corpo. Claro, né, querida? Se você tá com ele no corpo, como você vai tirar? Não, calma, calma, gente. Tá fazendo coisa que não dá pra fazer sentido. E são dez fases, tá, gente? São dez fases, tá? São dez fases. Não, muito fácil, gente. Eu ia falar muito, muito pró, velho. Tô muito pró. Gente, eu tava vendo o torféu, né? Você coloca o torféu. Vai aparecer os prózinhos. Que é o que tem, tipo... Ai, velho. Eu não vou falar, né, quem que é. É porque direito autoral do nome. Não sei, na verdade. Você lembrou do seu nome, porque é gringo. Nossa, velho. Garota, você tá bem. É garota, garota. É o Thomas, gente. Oi, Thomas. Tudo pão. Você tá bem? Você tá bem? Então, querida. A gente não sabe você também, porque você tá bem estranho. Nossa, gente, você viu como que ele tava? Ele tá com a cabeça redonda, parecendo uma cabeça de batata, gente. Ele tá com aquela cabeça de batata do Roblox. Gente. Nossa, velho. Não, eles são tão pró. Que nem da Noob Pro. Eu passo. Imagina da Pro. Não, imagina da Pro, velho. Eu odeio quando eu caio e morro quando tá 5 ou 6 minutos, saca? Ai, terminou. Terminou. Que eu não terminou. São 12 minutos. Na verdade, ele foi 13, né? Olha aqui o Thomas. Oi, Thomas. Tudo pão, querido? Nossa, gente. O Thomas tá bem... Tá bem... Saúde, hein, gente? Ah, não, velho. Tô ferrada. Isso daqui é difícil, velho. É muito difícil, velho. Ah, não, velho. Eu já comecei aqui. Eu vou pra Pro. Eu vou pra Noob, porque nós é Noob. Então, quando eu estiver lá no Noob, eu volto com vocês. Oi, gente. Bom, só voltei aqui na Noob Pro, porque nós é Noob. Então, gente. Bom, vamos começar, né, galera? E também tem um... Nossa, velho. Tá 4 minutos. Nossa, velho. Tá, calma. Isso daqui é fácil, né? Não, imagina. Não. 64 vezes mais rápido, velho. Tira a print. 64 vezes mais rápido. Não, velho. Tô ferrada. Tô ferrada. Por quê? É difícil. Fica se mexendo. Aí, calma, calma. Nossa, velho. Que difícil. Já caí. Junto com o menino aqui, porque é muito difícil. Não, todo mundo tá caindo, né? Ninguém tá passando. Ai, gente, a Ana entrou no jogo. Um beijo pra Ana. E também um beijo pra inscrita, que falou pra mandar um beijo. Aquele dia que tava jogando comigo. Porque é nóis, né, meninas? Né, meninas? Né, meninas? Não, velho. Não dá. Não gosta desse jogo. Ó, a Ana já passou, velho. A Ana passa, velho. Eu não entendo muito, sabe? Velho, a Ana tá no PC. Tá numa fase mais difícil. Não, pra ela deve tá super fácil, né, gente? Porque tá muito difícil pra... Ai, colocaram... Não, colocaram... Ah, não, velho. Colocaram Speed, velho. Não, quem colocou Speed, velho? Quem colocou Speed? Não, velho. Eu tô ferrada. Por quê? O quê? Porque Speed não ajuda. Não ajuda. Speed não ajuda, velho. Não ajuda. Não, velho. Quem colocou Speed, velho? Quem colocou Speed? Olha isso, gente. Tá um pontinho. Por quê? Pula até um pulinho. Não, velho. Por que colocaram Speed? Tô muito... Nossa, gente. A Ana já tá lá no topo. Nossa, gente. Olha onde a Ana já tá. Nossa, velho. Ah, não. Colocaram Speed e Jump, tá? Tá. Jump Speed. Jump Speed. Jump Tid. Jump Tid. Jump Tid. Pula aqui. Aí, foi. Tá, eu tô ali já, né, gente? Tudo pão. Ah, não, amarelinho. Você quer me ferrar, querido? Nossa, velho. Eu não gosto dessa bolinha. Essa bolinha é muito difícil. Eu não gosto dessa bolinha. É muito difícil. A bolinha! Nossa. Não! Não, gente. A bolinha... Não, velho. A bolinha, não. A bolinha, não. Não. Não, velho. A bolinha não ajuda. A bolinha não ajuda. Tá duas vezes mais rápido porque eu não ativo. Tá, velho. Não. Calma. Não gostei. Não gostei. Ai, calma, calma. Calma, 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 calma. Não! Não, velho. Não. Não, gente. Não compre Speed. Não, não gasta. Se você tiver, ponto. Não gasta. Ponto com Speed. Porque Speed não ajuda, velho. Speed não ajuda. Olha onde a Ana já tá, gente. Olha onde a Ana já tá. Eu vi a Ana, velho. Só que colocaram Speed. Speed não ajuda. Speed não ajuda, velho. Quando acaba a partida, eu volto com vocês. Speed não ajuda. Speed não ajuda. Speed não ajuda. Speed não ajuda. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal